Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um teste aqui no Monster Hunter World, tá? Saiu pra PC, então, estou fazendo os testes nas três placas de vídeo Já fiz o teste com a 1070, já tá aí no canal pra vocês se quiserem verem, beleza? Depois eu vou fazer com a 760, beleza? Pra ver se ela vai aguentar, certo? Bom, vamos jogar com a 970 aqui, então a gente tá em Full HD Aqui nesse comecinho eu não consigo colocar as configurações gráficas, só depois lá na ilha, tá? Mas eu mostro quando chegar lá, beleza? E eu estou utilizando a configuração alta pra estar rodando aqui o game, beleza? Do muito alto, provavelmente ela vai rodar, só que a gente não vai conseguir uma experiência próxima aos 60 FPS, né? Então eu coloquei no alto aí pra gente ter uma experiência assim, né? Com certeza na ilha ela vai cair mais, né? A 1070 ficou uns 50 FPS na ilha, né? Com tudo no máximo mesmo, no Ultra Vamos ver se a 970 querida nossa aqui aguenta, né, velho? 970 é god, velho, não tem como reclamar dela, mano Quem tem sabe, mano, quem tem sabe que ela aguenta tudo de boa hoje Nos Ultras da vida aí, mano Nossa, você vê que nessa parte aí 48, né? 50 Essa parte é mais de fumaceira aí, filhão Aí qualquer placa peida, né, velho? Vamos lá Cai no Tudobergue Comecinho frenético aqui Eu não sei se mais pra frente no jogo tem mais dessas partes aqui, né? Poderia ter, cara Assim, eu não sou fã de Monster Hunter, né? Como eu disse no vídeo anterior Eu joguei, tipo, só pra testar mesmo nos emuladores, né? Mas não cheguei a jogar pra valer, né? Esse aqui parece ser bom, cara Parece ser bom Vou ver se vocês querem live dele Eu trago, beleza? Postar lá na comunidade, certo? Estamos em... Eu sabia que era! Vamos embora Pegar aquela carona marota Bom começo de corrida, então pede! Vai cair não, vai cair não Tamo bem, tamo bem Tamo feliz Esse bichão é foda, hein, mano? Quero lutar com um bichão desse aí no jogo Se tiver, eu vou ficar feliz pra caramba, mano Quanto maior for o bicho, o mais radical é, filho Agora é a hora da gente fazer um pouso forçado aí Já era, filhão Faleceu Vamos lá, então, galerinha Vamos controlar o personagem aqui já na ilha Vamos ver se ela consegue manter pelo menos próximo aos 60 aqui, né? Vamos ver o que dá Tá, dá pra mostrar as configurações aqui já? Ainda não Mais pra frente um pouquinho eu acho que dá Agora ainda não dá pra mostrar as configurações gráficas Tá, a gente consegue agora mostrar as configurações aqui, né? Configurações gráficas, tá? Vamos lá, então A gente tá aqui em Full HD, certo? V-Sync desligado, sem limite de FPS E aqui nas configurações gráficas Eu coloquei a qualidade gráfica em alta, tá? Eu presetei essa opção aqui Então, ele me dá essas opções aqui, certo? Em alta, tá? Não vou mexer em nada Vou jogar do jeito que ele me fez o preset aqui Ela roda no Ultra Roda no Ultra, tá, cara? Mas eu quero manter uma experiência muito boa aqui, tá? Vamos manter uma experiência de 60 FPS Que é a melhor que tem Com certeza eu creio que ela aguenta no Ultra Acima dos 30 frames Não vai cair os 30 frames no Ultra, tá? Mas pra ser mais vantajoso aqui Vamos colocar a 60, né? E no alto dá uma qualidade incrível também, tá? O gráfico do jogo é bonito, tá? É, e no alto dá pra jogar tranquilo e calmo, beleza? Como eu disse, não é aquela coisa absurda graficamente, né? Mas é um gráfico bonito, cara Não tenho o que falar Aqui tá os maluquinhos Você tá comendo o que, velho? Você tá comendo o que, velho? Pedra? Você tá comendo pedra aí, velho? Porra isso aí, meu irmão Cadê a louca? Minha querida Você tá aí ainda? Desce ele a peixeira já, filhão Só vem Bom, tem que seguir ela aqui Não tem o que fazer Vamos, vamos Vamos, filha Nossa, o fumaça Será os efeitos de De partícula aqui, ó Maravilha, filhão Isso aqui que pesa Vou colocar na frente aqui Tá de boa, tá de boa Bom, 50 FPS Bom, ela tá conseguindo manter bem próximo aí, né? Provavelmente deve ter partes no jogo que pesam mais, né? Obviamente Não tem como negar isso, né? Mas a 970 é guerreira até hoje, velho Você vê que ela aguenta uma qualidade gráfica imensa Em Full HD, certo? Uma taxa de FPS muito boa, tá? É uma plaquinha aí top de linha, mano, ainda Não tem nem o que falar, velho Quem tem hoje não quer trocar, beleza? Quem joga em Full HD hoje Tá satisfeito muito com a GTX 970 Tá vendo os bichos piruleta Meu NPC acha que é protetor de alguma coisa O cara tem uma faquinha ali, filhão Esse cara ia destroçar ele em dois segundos ali Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Corre, Berg Meu Deus do céu, Berg Cadê, cadê a moita, velho? Ô, menina Cadê a moita? Tô chegando Carrapa do céu Eu tô escondido Ninguém tá me vendo, não Relaxa, relaxa O cara atacou na minha frente ali Mas beleza Ele não me viu entrando aqui, não Ele fingiu só Ele deu um olézinho ali Pô, vou ajudar esse cara ali Foi uma cagada Vou fingir que eu não vi ele ali Entrando na moita Vamos lá, filha Então, o jogo poderia sim Ter essas partes, né Não ficar só nessa questão Eu não sei se esse Monster Hunter Vai ser igual os outros, né Os outros tem aquela historinha Claro, né Mas eu queria mais partes assim Alucinantes, né Muita ação É bicho gigante E não sei o que A treta acontecendo O louco, velho Você vai morrer O cara não morre não, mano O cara é muito bom Ah, pelo amor de Deus Você vai descer assim mesmo, filho Tem que descer pulando Igual o mestre aqui Vambora, vambora Cheirou as pegadas Vambora Ó, que paisagem aqui, ó Agora vem Agora vem o bicho piruleta Agora vem o colosso, filhão Vai, filhão Não sei o que você ia fazer aí, né Não sei o que a gente Você ia lutar aí, mas Sacou, né Vai, usa esse poste Que você tem nas costas Ué, eu tenho que chegar O cara, é isso mesmo Eu tava esperando Acontecer alguma coisa ali Esse poste aí, filhão Taca esse poste Na cabeça do bicho, velho O bicho é desmai na hora A briga básica com Nosso querido Tiranossauro Rex Isso me lembra Sabe o que essa cena me lembra? Dino Dino Crisis, velho Dino Crisis me lembra muito Dino Crisis, né Esses dinossauros lutando Entre si, assim Não sei se era no 2 ou no 1 Acho que era no 2 É claro que isso aqui Não é um dinossauro, né É um dinossauro isso aí Mas Tô só lembrando Tamo bem, tamo suave Então Vou parar aqui na mesma parte Que a gente fez na 1070, tá galerinha Então esse foi o vídeo Com a GTX 970 Do comecinho do game aqui Tá Se vocês quiserem Que eu trago um live deles Eu vou estar postando Na comunidade lá do Facebook E vocês me respondem Se querem ou não Aí eu trago, beleza Então o próximo teste Vai ser com a GTX 760 E com o FX 6300 Vamos ver Se essa configuraçãozinha Segura a Full HD Tranquilo aí, beleza Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá aquele like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu